E aí, que eu vim aqui pra trazer mais um vídeo, hoje aqui estamos no GTAzinho, é, com uma corrida de basquete, então escrito foda já deixa like agora, a galera bugou, mas eu vou gravar do mesmo jeito, belê, a minha internet tá ruim hoje, mas né, então vou dar pronto, e era pro malandrão tá junto, e vou dar o Prince, esse mesmo, belê, e mais um, um cara novo lá que me adicionou, não sei se ele vai ver o vídeo né, então só vai, vai ser a corrida de basquete, é a segunda vez, daí eu caí de novo, então, vamos né, deixa aquele like grosso e desculpa né, porque tá bugado minha internet, não posso fazer nada, então bora. Vamos soltar aquele boost brabito. Eu ia falar que tô em primeirão, mas... Vamos lá. De basquete lá, tava escrito do Los Angeles Lakers, lá na descrição da corrida, vamos ver se a corrida é picanegui. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver, é tipo um aro com a tabela que tava na thumbnail. Vamos ver, na miniatura na verdade né. Vamos subir lá, olha tem a cor do... do Lakers mesmo, olha. Que top. Vamos ver se a corrida tá ao fino do freno. Aquele escorregador brabo. Vamos botar pra gravar. Vai. Tubão. Vamos ver se eu ainda sei jogar esse jogo. Vamos lá, vamos lá. Bateu aqui. Nossa, muito brabito. Mo Well done Prince entrou. Eae muda o Prince? Nossa. Cuidado. Nossa coisa que eu errei galera. Cadê o aro de basquete? Noooee. E noel. Vamos lá. É chato galera, gravar sozinho. Mas Fazer o que? Minha internet é de padaria Parece que eu já joguei uma corrida parecida, galera Tô louco Ai, ai Não, não, não Meu Deus do céu, Berg Olha, tem a cor do Lakers, galera Que top Eu gosto de jogar basquete no colégio Aqui perto de casa Mas, né, olha que top Tem as cores do Lakers Essa parte é troll, hein Mulá, cadê o aro, galera Top Tá o fino do Fena essa corrida Compartilhe pros amigos e comente O que você tá achando da corrida Mulá, eu sempre Eu respondo todos os comentários Vou dar uns cortes nesse vídeo Pra não ficar tão grande Vamos ver, olha lá Nossa Vamos ver o que vai ser agora desse dona Olha o aro, top Nossa, sexta Fino do Feno, galera Top Deu uma travada no jogo What the fuck Fazer o drift, ó Nossa Muito brabo Galera, eu acho que eu vou trazer o Red Dead Redemption 2 Eu peguei ele, tô jogando Mas não vai ser tipo a Gameplay desde o começo Vai ser uma Gameplay Sei lá, de uma coisa que eu achar da hora no jogo, beleza Porque todo mundo já gravou, né Daí eu quero fazer uma coisa diferenciada Vamos lá Agora de primeira, hein Olha que top Desvirou Bateu aqui Vamos lá, olha aqui Essa parte é muito top, ó Olha que top Agora ele vai fazer Um Flipinho automático De novo Agora tem que ser manual Aí Não Essa parte eu achei troll, hein Essa parte É troll Então vamos lá Meu zirão tá inteiro Isso que importa Agora já conhece essa parte Essa parte é troll, hein Vamos lá De primeira Aquela hora eu passei de primeira Nossa, eu gosto muito de Alride assim Fino do feno Gosto daqueles Antigão lá Só que eu tô ruim, galera Não consigo vai passar Não consegue, né Moisés Quero que chegue aquela parte lá Que eu fiz a sexta, hein Com meu Osirão Brabito A cor do meu carro Tá quase igual do Lakers Mas, né Tá azul Azul e amarelo Olha que aquele boost Ele tá bugado Não pegou o boost Agora, hein Olha o bicho vindo, vai Flipou aqui Vamos lá É agora, hein, galera Olha Segura, filhão Uh Vamos ver Vai encaixar certinho Manual Nossa Muito brabito Já merece o like grosso Olha que eu vou fazer um drift, ó GG, galera É, eu joguei sozinho Como que não ia ser GG Então, deixa o like grosso Desculpe pelo bug Era pra as pessoas participar, né O malandrão E mudar o Prince Ou um cara lá Que eu não lembro o nome Então Deixa o like grosso Mande pros amigos No Twitter Facebook E tudo Então Falou